Pessoal, começando mais um vídeo Tá chegando o Perigoso Posso te fazer uma pergunta? O que você faz da vida pra conseguir comprar esse carro cheio de som? Eu sou youtuber Aí sim, que doido Vida de youtuber tá valendo a pena, hein, gente Bora nessa, começar mais um videozinho? Vamos Já tá começado Já começou, já deu start Ó o homem aí Ó o perigoso Chegou o loucão dos vídeos aí, galera Aí sim, hein Só pra dar uma descansada E aí, só de boa Agora vai ficar cheio Vai ter uma troca de moto, é? Vai Eu vou até botar meu tênis ali que eu vou andar de trezentinha Andar de trezentinha hoje, tô andar de cento e sessenta Fazer negócio, caralho Não vou botar meu tênis ali, ó Faz diferença, né? Vê se faz diferença na potência Ela é bem mais pesada É? É, maluco O doido tem um grau ali Tá, é louco Cuidado Aí gente, é isso aí O canal é isso aí A gente tá ligado aí Só os doideiros Churrasquinho, moto e carro Caramba, bicho Tu é doido, bicho Foi de boa aí, pessoal? Foi aí, pessoal Pode fazer, pessoal Aí Junasso da Alpaz Abraço aí Vamos junto aí O barulho é diferente, hein? É demais É, quase o dobro da potência, né? Ah Tá, galera, bora Agora o Túlio tá há muito tempo sem pilotar a moto Ele vai pilotar hoje Eita Doidão A última vez foi na motoscola É, a última vez foi na motoscola Vai hoje Ele não vai ficar só na vontade, não Como é que é a primeira? Pra cima? Nem sabe Nem da primeira, tô falando sério O cara não sabe Pera aí Pera aí, eu vou dar um tutorial pra ele Aqui na de agora Já dei umas aulas pra ele Já peguei o tutorialzinho aqui, galerinha Agora Vamos assistir esse maluco andando aí Agora é o Rossi Aprendendo a andar de moto Cara, esse cara é complicado Porque o bicho é farrapeiro, viu? Toma cuidado, hein? O bicho deve estar feliz, viu? Porque se fosse eu, eu estaria feliz Aí, de boa, hein? Tranquilinho É, pronto Agora que quiser dar uma acelerada, acelera, dele Ô, não sabe disso aqui não Ah Contar pro pessoal Como é que foi pra eu tirar a carteira de moto Chega lá, ó O cara pergunta E aí, tu sabe andar de bicicleta? É desse jeito Aí tu fala, eu sei Aliás, então pega aí É desse jeito É desse jeito Ele pergunta se tu tem uma noção de equilíbrio Simplesi isso Tem noção de equilíbrio e tal Mas ele fala, sabe andar de bicicletão? É isso aí Porque ele não tem como acompanhar, né? É Eu também acho É complicado, viu? Você tem que tomar cuidado demais Porque, cara Só pode Muita calma nessa hora É o nosso problema, né? É, o nosso problema Ainda mais barbeira assim, dá não Tá doido Olha aí, galera Tô quase marco e marco aqui, rapaz Tá louco, né? É chá verde, tá, gente? Chá verde Não é nada de cerveja, não É chá verde Porque nós somos japonês, todo mundo Esse aí é de que? Esse aí É chá de alcantara Chá de alcantara, hein? Alcântara na barbola Tá? Beleza? Então tá bom, então O Matheus animou de dar uma volta na minha moto, né? Aí eu falei, ah, então vou dar uma volta na Z300 Aí ele, beleza Aí o Túlio achou que ia ficar só na vontade Eu fui pegar o capacete, vai, anda É, ele já tá aprendendo já Já pegou as mães já Só andar no trânsito agora pra Vai, vai, vai É forte? Tu viu que tinha uma mulher na calçada ali? Não Eu fui subindo na calçada, daí A mulher ficou olhando pra trás Achando que ia soltar ela A mulher ficou olhando pra trás assim Ela quase entrou no beco Ave Maria Mas também chega um cara na moto Sobe em cima da calçada atrás Do nada Aí, agora? Aí, agora a trezentinha, hein, galera Ih Agora a trezentinha? Trezentinha aqui pra vazar O cara acabou O cara acabou de começar a andar Já vai pegar um Pô, isso aqui é muito mais fácil Porque ela é baixa Fica muito mais com o motor Já vai pegar um Um motozão Nossa, mas é mais pesado, hein? Pera aí Deixa eu sair daqui Ou dá pra sentir o peso? Já, já dá pra sentir O porte dela Tudo lindo Olha, essa moto combina comigo, hein? Acho que eu vou ficar com ela Pior que combinou mesmo Combina Tu não é Nico, que só Tu não é Nico Tu não é Nico Ele deu uns graus na sua moto Sem a gente falar Agora é de soltar É Com essa coisa eu abro o processo Contra a Time Machine Tá doido, hein? Ah, tem que ligar aqui agora Aí, dá pra botar o adesivo Time Machine é verde também É mesmo? Vai pagando Fazer uns boné... Valeu 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 Vamos embora Vai Quem é esse maluco andando? Ele é mais forte, é a embreagem Ah, é? Vai, galera Vamos sair, pô Já vou Esse cara tá... Cuidado O comentarista do canal É, a gente tá sempre aí unido Esse cara fala, hein? Se Deus quiser vai dar certo Aí, ele vai tentar hoje aí Mas ele aprende E aquele não é difícil Olha, o chazinho continua Já continua Chazinho Esse chá, ele é especial com gengibre, tá? Tá bom, já chega Tá bom, já chega Olha ele lá Agora é um pouquinho mais forte Viu, a ninjazinha? Eu já senti forte Eu nunca dei uma moto forte, né? Mas... O maluco quer andar na minha moto de novo, doido Tava dando grau sem eu deixar Olha, o cara deixou Ah, deixei Aham E aí, doido? Bom, dá uma salve pro canal Salve E aí, o que que tu achou? Rapaz, é doido Oh, mesma coisa Tira o capacete, parece que tá Ei Essa moto tem uma cara de mal, hein? Tem Oh, mesma coisa, hein? Apesar de você sente peso Você sente que é muito mais Tem que acelerar muito menos Mas a mesma coisa Eu acho que das maiores que vai limitando, né? Eu também acho, é Mais tranquilo, gente É igual Igual os caras falam Igual andar de bicicleta É Você andou de bicicleta, você andou de moto Mas de repente você cai Só que a queda é maior, né? Já tá comigo, não? Já tá comigo? Já vai comigo, já Passa aí, bô Passa aí, você já tá comido ou não? Já foi comido na capeta Você já foi comido hoje, mas Eu não vou comer de novo Tá começando a chuviscar Nós vamos botar as motos pra dentro E gravar outra coisa É, e a gente tá aí, cara Já vou o react de vídeo e de música, hein? Vocês vão ver Pra gostar Galerinha A nave dos react Fala que vai marcar um encontro A sós com ela E chegou nós dois Já pensou Tu vai sair Que a mulher Chega três caras Você é louco A menina foge Doido Que é esse doido Que é esse trem, maluco? A gente vai fazer isso Abrir um Tinder Bora fazer umas tro... Doossa Bora fazer umas trolagem Eu só filmo Foi de boa na outra ou não? Foi de boa é porque o combi break, pô Na hora que tu aperta o freio A roda... Mas é louco Tu acha que vai cair Doido Puta merda É, eu tava com medo Para com essa merda também Aí quando ela se eu mato Ela subiu Ah, é? É mais fácil? Não, acho que é a mesma moto, né? Ah, só Pegou as mães Mas tem que tirar o combi break dela, pô Que que é isso? O freio combinado Tu aperta o freio que ele vai atrás Tu aperta o freio que ele vai atrás Tu aperta o freio que ele vai atrás Onde tem medo? Claro que é Ah, não é o freio do pé que é um Só tinha um O seu é combi break É porque é 30,70 Olha lá Ah, porcentagem de frenagem, né? Olha lá, trava a roda Que pô? Trava a roda Travou de trás, ó O que travou de trás? Olha a roda travada aí, ó Entendi Isso te derruba Isso te derruba Porque se você tá na curva Tu vai apertar o freio de trás Aí pega a frente Aí tu freia a frente Mas eu freio os dois juntos Não, mas o piloto do MotoGP é os dois juntos também O bicho freia mais o da frente É, eles vão freando Só no dedinho ainda Eles freiam mais o da frente pra traseira jogar de lado Acelerar Mas você não tem como fazer isso Que chama contra esterço Então, você não tem como Faz drift de moto Mas aí já é outro nível Que a gente tá falando É Não, mas o piloto mesmo freia nos dois A gente só tá falando que o nível de freio É, interessante Não sabia que tinha sinal Pra mim era só aqui na frente o também É combinado E o de lado pé atrás Até que desce os dois, ó Que é conjugado, sacou? Um é do sistema e o outro é a conjugação do cómic E aí, tecnologia, galera Ah, isso aí não tem sinal No caso dele já é o ABS Entendi A minha tem ABS Só que só na frente Ah Vem Vem Tem, moço Vem Senão eu vou ter que ir lá na rua Devolve o meu dinheiro Olha aqui, Kombi Break, ó Isso é o animal Kombi Break, aí Não tem sinal Olha aí, meio burro Não, esse material é burro É, ele é só um pouquinho Só burro Até que dá uma enganada, né? Nada, filho Tá uma moto na rua na garupa dele Tá louco! Pô, o galera comentou pra caramba Do último vídeo do Starbucks aí, ó Rafael falou que a moto tava chovendo, né? Tava chovendo, que ele tava de moto Aí o Rafael deu a ideia De colocar o guarda-chuva dentro do capacete Galera, morreu de ir Depois que eu pilotei essa moto aí Ficou bem melhor, não ficou? Ficou Dei um jeito nela Olha aí O piloto montou aí, bicho Já era É, nesse caso aí tá meio arriscado Nesse caso tá meio bosta Falou, doidão Falou! É nóis O Ronquinho da 300 é louco, hein? Se eu ia testar o capacete não, tava na cabeça Mas ainda deu Saiu muito rápido Saiu muito rápido Marinha Chegando na segunda casa de novo Chegando Olha lá Na casa dos carros Recepção Na casa dos super esportivos Super esportivo Nosso segundo quintal aqui Segundo estúdio Segundo estúdio Agora sim Vamos conseguir mais Conteúdo doido Entrevistar os malucão Ver o que eles fazem da vida Né não? É, bora ver Já viu o Porschezinho saindo Mas era o mesmo da outra vez Aparentemente A gente vai começar a repetir o pessoal Vai começar a virar íntimo dos caras Esse cara vai falar Não, me enche o saco hoje não Tá Vamos nessa Esse aí estacionou bem demais Esse aí foi bem Esse aí foi bem Esse aí foi bem Tá louco Exemplo Vamos ver Eu tenho o Porsche amarelo Que não faz nada Puta Vagabão Tá ali de novo Cara Não é possível Eu vou ficar lá o dia inteiro Tentando procurar esse cara Meu Deus do céu Cara Que é verdade Só falta o Camaro Só falta o cara sentando desse barco O Camaro também Maravilha Ih Deve ser Deve ser dono de alguma coisa daqui Olha só Pode fazer uma pergunta pro YouTube? E aí, tudo bem? Beleza O que você faz da vida Pra conseguir comprar esse A8 maravilhoso? Boa YouTube? O que você faz da vida Pra conseguir comprar um Corvette? Vai Valeu Que carro lindo, gente Que isso, meu amigo Ah, você quer gravar? É, por aí Aperta o padrão e acende, sabe? Aí sim, galera Sabe aquela impressão, gente? Quando o som tá alto Que a blusa Dá aquela tremidinha É o que o Mustang faz Porque o som é muito grave Valeu Você deve entrar lá Tempo que você deve entrar lá Pô, que isso? Não, isso é o carro, né? Falou de motor Nossa senhora, galera O que você faz da vida? O que você faz da vida pra conseguir comprar esse Camaro, velho? Bonito carro, velho O que você faz da vida pra ter um Porsche desse jeito? O negócio é um monstro Bora lá Tô surdo, galerinha Tô surdo Que coisa louca, moleque Tô surdo Tô surdo Tô surdo Tô surdo Tô surdo